Neste sábado, 2h15 da tarde, Vovô Raul leva a gente pra se emocionar junto com ele. Esse programa sem você não existe. O Jogo do Banquinho vai receber o elenco infantil de Poliana Moça. É da última vez, ele me tirou como o primeiro daqui. E se prepara que o Shadow Brasil Jovens Talentos dá de arrepiar. Arrasou! Programa Arrasou!